Ao longo do nosso curso, tomámos uma decisão, escrever um livro em quadras, com toda a dedicação. Muito obrigada por terem escrito este livro, em nome dos serviços da Biblioteca de Montalegre, em nome de todos os leitores deste município também, muito obrigada por terem contribuído para termos também na nossa estante mais uma obra que é muito importante. Bem-ájam, estão todos de parabéns, as instituições, os formandos, os formadores, meus estudantes, muito obrigada. Vou lê-vos a minha apresentação, a apresentação em inglês. Olá, bom dia, meu nome é Celis Delgado, eu sou 6 anos, eu sou Marietta e tenho 5 filhos de filhos. Eu gostaria de ser um heredero. Obrigada. O tema do livro descreve-se o início do curso, como tudo começou, as nossas inseguranças e o primeiro dia. O curso começou com um cibinho de atraso. No dia da apresentação, estava tudo envergonhado. Pouco tempo depois, logo no segundo dia, até o mais envergonhado, com facilidade, se ria. Nas sessões da BC, temos muito que estudar, corrigir todos os erros para não os voltar a dar. Inglês ninguém sabia, pois ensinado não nasce ninguém. Aprendemos a dizer bom dia e a contar até 100. A sessão de matemática tem sempre muita importância. Usamos uma boa tática para calcular o tempo e medir a distância. Procuramos o que havia para arriscar a memória. Com o formador de cidadania, falamos da nossa história. As sessões da MC, as sessões de tecnologias dadas no computador. Temos tanta coisa no mundo com a ajuda de formador. Como não podia deixar de ser, criámos ainda uma quadra para cada formador. Esta é uma pequena dedicatória para lhes agradecer todo o apoio e dedicação que nos prestaram ao longo do curso. Começamos este curso sem nenhuma experiência, mas graças aos formadores com sua paciência. Aprendemos o discurso sempre prontos a ajudar. Com um brilho profissional desenvolvemos o ler e escrever e o contar. É este o sentimento que a todos nos invade neste momento, com o curso a chegar ao fim. Neste tempo de formação, construímos amizade. Levamos no coração os amigos de verdade. Esperamos continuar esta bela amizade. Devemos-la preservar e recordar com saudade. O nosso muito obrigado foi criado a pensar em todos aqueles que contribuíram para que este projeto se realizasse com sucesso. O nosso muito obrigado sabemos que não são favores. Faz parte do seu trabalho a todos os formadores. Para a Associação do Fumeiro, toda a nossa gratidão neste projeto pioneiro que foi a nossa formação. Com os ensinamentos, criamos alguns valores. Temos que agradecer a todos os formadores. Estudar para aprender, lá diz o bem o ditado. A consultua, dizemos o nosso muito obrigado. Infelizmente tivemos momentos tristes durante o curso. Um deles foi a perda do nosso colega, Manuel, a quem também dedicamos um poema. Vamos fazer uma homenagem a alguém que nos deixou. Foi fazer uma viagem da qual nunca voltou. Manuel, pai de família, faleceu de morte natural. Na aldeia nova vivia, de lá de sua terra natal. Foram os dois dias mais tristes que não houve outro igual. Foi o dia que perdiste e o dia do funeral. O dia do Manuel que nos deixou, ficou imensa saudável. Era um homem simples e de grande humildade. Decidimos também apresentar uma série de desafios de matemática. Uns deles foram criados por nós, outros foram adaptados. Isto para vos entreter um pouco. E falando em entreter, a Luísa vai me ajudar a colocar o texto, o árvore. Vamos apresentar um desses desafios. Isto mais parece um... Vamos fazer um número mágico. Temos assistente, o mago que posso ser eu, não é? Falta-nos a manta preta. Mas não é disso que se trata. Ninguém vai dizer para ser da sala, não estejam preocupados. Mas alguma coisa pode acontecer. Mas vamos lá. Estes desafios que há no livro, há um deles que... Eu gosto de todos, mas gosto mais deste em particular. Espero que vocês também gostem. É um que diz assim. O Senhor tem 17 vacas e 3 filhos. Portanto, 17 vacas e 3 filhos. E faz um testamento. Mas da seguinte maneira. Deixa o primeiro filho. Portanto, ao primeiro filho. Metade das vacas. Não sei porquê. Mas os valhotes tinham muita esta mania. O primeiro filho era sempre o mais. Não se sabe porquê. Às vezes até ficava com o casal todo. Ao segundo filho. Deixa um terço das vacas. E ao terceiro filho. Deixa o nono. Das vacas. Muito bem. Mas diz o seguinte. Não podem partir as vacas a meio. Nem aos bocados. Nem um ficar com uma com a parte da outra. Tem que arranjar a maneira de partir as vacas a que todos fiquem com o número inteiro das vacas. E antes de morrer o valhotes diz assim. Bem, eu já não posso trabalhar. Estão aqui as 17 vacas. Vocês vão dividi-las. Portanto, os filhos juntam as vacas e começam a fazer contas. Metade de 17 dá-me 8,5. Como é que eu vou fazer? O segundo. A mim dá-me 5,7 ou qualquer coisa assim. E o terceiro até diz. Eu nem sei qual é a terno é que tenho de tirar a vaca. Como é que eu vou fazer isto? Não conseguimos. A melhor coisa é irmos falar com o pai. A ver se muda o testamento. E vão falar com o pai. Diz assim. Pai, faça isto de outra maneira que nós não conseguimos fazer estas contas. E o valhoto diz logo. Não sei a um pai que tem. É normal ser um pouco inteligente. Nós temos muito isso. Eu digo aos meus filhos também. Às vezes não sejam o pai que tem. E o valhoto é fácil fazer estas contas. Como é que ele fez? Como é que ele arranjeu a maneira de fazer estas contas? Fácil. 17 vacas. Vai ao vizinho do lado e diz assim. Presta-me uma vaca para eu fazer aqui umas contas. E coloca. 17 mais uma. 18. E diz o filho. Ó, isto agora é fácil. Com 18 vacas é fácil. E depois quem paga a vaca ao vizinho? Não te preocupes. Faz lá a divisão. Muito bem. Metade das vacas. 18. 9. 1 terço. 6. 1 nono. 2. Muito bem. 9. 6. 15. E 2. 17. Sobre a vaca e entrega o vizinho e diz muito obrigado. 3. 4. 8. 9. 12. 12. 12. 13. Associação do fumeiro de Barroso, vamos deixar o nosso agradecimento, com o alimento que é muito saboroso, adquirido com muito conhecimento. Aplausos. 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 Tomamos uma decisão. Escrever um livro em quadras com toda a dedicação. Todos em harmonia temos algo em comum. Escrevemos poesia, uma para cada um. Não podemos ir embora sem antes agradecer e falo em nome de todo o grupo, a todos os formadores pela sua paciência, dedicação e profissionalismo. Ao mediador e às nossas coordenadoras. Agradecemos ainda à Câmara Municipal de Montalegro e à variadora da educação que hoje marcou a sua presença. O nosso muito obrigado ainda à Biblioteca Municipal por nos ter cedido o espaço para realizar esta cerimónia. A todos, o nosso muito obrigado. Aplausos.